Mais de 15 mil pessoas no estado aguardam consulta oftalmológica. O tempo médio de espera é um ano. Isso vai acabar. O futuro chegou à saúde. O governador José Ivo Sartori e o ministro da saúde, Ricardo Barros, lançaram hoje no Hospital Restinga Extremo Sul, em Porto Alegre, o Teleoftalmo Olhar Gaúcho. Mais agilidade e menos filas no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS. No Reino Unido, lá, tem já um monte de coisa. Então, agora sim, eu quero dar os parabéns. Porque é isso que nós precisamos enquanto usuários do SUS. O novo serviço de consultórios remotos é parceria. Hospital Moinhos de Vento, Governos Federal, Estadual e Municipal e o Núcleo de Telesaúde da URGS. Será implantado em mais seis municípios polo, para atender todo o Rio Grande do Sul. O ideal é que o atendimento seja integral, como se propõe aqui. A pessoa já vai sair com o óculos na mão. Então, aqui vai funcionar assim. O sistema é muito bom. Foram 10 milhões e meio de investimentos, 8 polos regionais. Isso vai facilitar muito o acesso de oftalmologia ao povo gaúcho. É uma coisa bastante moderna, segura, tranquila e que vai diminuir bastante as filas de atendimento. E, acima de tudo, com segurança, com tranquilidade em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Porque existe uma ação coordenada tanto pelo governo federal, pelo estado, pelas prefeituras municipais. E, além disso, o próprio hospital Muinhos de Vento e as pessoas que lidam na área da oftalmologia com telecentro. E que, justamente, ajuda a fazer o diagnóstico e a própria receita. E, além disso, o próprio hospital Muinhos de Vento e as pessoas que lidam na área da oftalmologia com telecentro.